Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certo? Pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo. Hoje eu não abri direto aqui no GTA V porque eu queria ensinar para vocês como que vocês podem modificar roupas, texturas em geral dentro do jogo, tá bom? Eu abri aqui primeiro um programinha que se chama OpenFor, é um programa que a gente vai estar usando para editar qualquer tipo de arquivo dentro do GTA V, tá bom? Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer para poder criar suas roupas vai ser baixar esse programa. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar e assim que você baixar, instala e coloca o diretório, a pasta onde está o seu GTA V para concluir a instalação desse programa. Depois que concluiu, abre e vocês vão ter essa tela inicial aqui. Aqui tem todas as pastas que estão dentro do GTA V. Então vamos lá, o que a gente vai fazer primeiro é pesquisar aqui em cima por PlayerOne, por PlayerOne, por quê? Esse exemplo aqui eu vou estar usando o Franklin, então ele é o PlayerOne, vamos pesquisar aqui, vamos criar uma roupa para o Franklin. Ó, pesquisou aqui, ele vai achar. Vou maximizar aqui para poder ver o diretório certinho, ó. A gente vai entrar nesse último aqui, ó, tá? Nesse aqui, PlayerOne, ele achou a pasta para a gente, então agora a gente vai entrar aqui. Bom, esses arquivos que estão aqui dentro, são todos modelos e texturas somente do Franklin. Então todas as roupas dele estão aqui. Eu vou abrir um aqui só para vocês verem do que se trata. Aqui a gente tem uma textura de jaqueta para ele, tá? Bom, eu vou usar de exemplo esse aqui mesmo, que já está um exemplo interessante. Esse aqui é uma jaqueta que a gente vai estar editando ela e colocando alguma figura na parte de trás da jaqueta. Então, bom, abriu aqui, deu dois cliques no arquivo e ele abriu. A gente vai, então, exportar para o nosso computador esse arquivo de textura aqui, ó. Então é o seguinte, vamos aqui, ó, exportar texturas. Aqui no caso só tem uma textura na pasta, então clicando ali em exportar tudo já vai dar certo. A gente pode exportar aqui em qualquer formato que a gente quiser, dentro desses quatro aqui. Eu vou exportar em PNG. E aí, a gente pode exportar para qualquer lugar aí. Eu vou colocar aqui na área de trabalho mesmo, fica mais fácil para mim. Exportou, vocês podem estar usando qualquer arquivo de edição de imagem, como o Photoshop, por exemplo. Eu vou usar o Photoshop. Aqui, eu não vou dar muito tutorialzão assim explicando como é que mexe. Até porque não é bem o foco do canal. Aqui a gente vai ver só como que a gente introduz essa nova textura dentro do jogo, tá? Então eu vou fazer uma edição basicona aqui, só pegar uma imagem e colocar aqui atrás da jaqueta e a gente vai ver como é que ficou dentro do jogo, tá bom? E eu vou colocar uma imagem bem simples, pode ser de um gnomozinho, né? Vamos colocar esse gnomozinho na jaqueta. Vou salvar ele aqui. Vamos voltar para a nossa imagem, então. Vou pegar ele aqui e voltar para cá. Vamos colocar ele aqui. Fazer os ajustes. Aí, ó. Está aí o nosso gnomo, então, na parte de trás da jaqueta. Aqui vocês conseguiram identificar bem, né? Aqui a parte da frente da jaqueta. Aqui a parte de trás. Mas então é isso. Vamos salvar essa imagem. Vou salvar com o png também. Vou substituir a imagem da jaqueta que eu tinha salvado aqui, ó. Tem que estar com o mesmo nome, tá? Não pode salvar com um nome diferente. Substituiu aqui. Beleza. Agora vamos voltar aqui para o OpenFor. Voltando aqui para o OpenFor, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar em editar. Clica em sim. E aqui vai acontecer um processo interessante. O OpenFor, ele vai identificar a pasta como uma pasta que não está dentro da pasta mods, né? Que é uma pasta separada para você só jogar os mods lá dentro. Aqui no meu caso, eu já criei um backup. Então ele vai mostrar para mim essa opção de mostrar os arquivos dentro da pasta mods. Aí para vocês, como vai ser a primeira vez que vocês vão estar mexendo, vai mostrar a opção criar backup dentro da pasta mods. Dá no mesmo também. Vou mostrar aqui então. Vou clicar nessa opção que vai mostrar os arquivos dentro da pasta mods. Pronto. São os mesmos arquivos, só que dessa vez dentro da pasta mods. Então vamos pesquisar aqui pelo nome da jaqueta que a gente quer modificar. O nome dela é esse. Vamos jogar aqui dentro. Ele já achou aqui. Dá um clique duplo aqui. Esse arquivo agora, ele está dentro da pasta mods. Então vocês podem ficar tranquilos mexendo o que vocês quiserem. Que depois, se vocês não gostarem, é só deletar. E ele some, volta ao normal. Ele tem o backup dos arquivos, então ele volta ao arquivo original se você deletar. Isso é muito bom, isso é muito legal. Vamos fazer o seguinte aqui então. Vamos substituir esse arquivo aqui dentro. Não pode simplesmente pegar o arquivo de imagem e jogar aqui dentro. Vocês tem que dar um clique duplo aqui. Para abrir essa nova janela. O que a gente vai fazer? Vamos clicar em importar. Vamos pegar aqui a nossa jaqueta que a gente editou. E aí, ele já vai pedir. Se você quer substituir, como é que vai ser? Vamos clicar aqui, ok. Pronto. Já substituiu a imagem anterior, agora com o nosso gnomo aqui atrás. E acabou. É bem simples. Vamos clicar em salvar aqui. E pronto. Clicou duas vezes aqui para abrir. Vai estar lá a nossa jaqueta que a gente criou. Vamos testar dentro do jogo agora? Vamos lá. Fecha tudo aqui. Fecha o Open For. E vamos abrir o jogo. Bom pessoal, já estou aqui no GTA. Vamos fazer o teste aqui então. Vamos ver se a nossa roupa foi realmente modificada. Já estou aqui com o Franklin para a gente poder testar. Vamos ver? Ó. A nossa é uma jaqueta. Então ela vai estar aqui na categoria de jaquetas. Vamos mudando aqui. Aí ó. Está lá o nosso gnomo então que a gente colocou atrás da jaqueta. Aí ó. Bem legal, né? Vamos dar um rolê aqui então. Eu já vou finalizar o vídeo. É... Foi um vídeo mais curto, né? Mais simples. Só para vocês entenderem aí qual que é o processo que a gente usa para poder criar essas roupas, né? Essas texturas para o jogo. Mas bom pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. E deixar um like também que ajuda demais, tá bom? Mais uma vez, todos os links necessários estarão aqui na descrição do vídeo. Então vocês não tem que ficar procurando aí no Google e tal. Já vou facilitar para vocês, tá bom? Então é isso aí pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Tchau.